Meus bons e sempre amados filhos e filhas em Jesus, é sempre com grande alegria que lhes escrevo, ainda que só um bilhetinho para lembrar-lhes que Jesus deve ser toda a força de vocês. É preciso que saibam a grande alegria que sinto quando vejo a vida de vocês e o esforço que fazem para crescer no bem. Alegra-me as notícias do empenho que todos vocês fazem para serem bons e de como se ajudam nas tarefas que caracterizam a vida em comunidade. Para viver em comunidade é preciso estar atento, caridade com todos, humildade sempre, afinal por vocês mesmos não serão capazes de nada, mas se cultivarem a humildade e a oração terão sempre o Senhor perto. E quando o Senhor está junto, tudo vai bem, não é? Nunca desanimem por qualquer adversidade. Recebam tudo das Santíssimas Mãos de Jesus. Coloquem nele toda a sua confiança e esperem tudo dele. Recomendo-lhes a pureza nas suas intenções, a humildade de coração em tudo o que fizer. Coragem, meus queridos. Façamos um pouco de bem, enquanto ainda temos um pouco de tempo. Tenham cuidado também com a saúde, pensem que a vida que tem não pertence somente a vocês, mas também a comunidade. Portanto, tenham cuidado com ela, para que possam empregá-la para a glória de Deus. Tenham grande confiança em Nossa Senhora. Ela os ajudará em todas as coisas. E fiquem tranquilos, que de vocês eu não me esquecereis jamais. Deus os abençoe, junto com a sua afetosíssima no Senhor, Madre Maria Nazarelo. Madre Maria Nazarelo. Madre Maria Nazarelo. E sempre a coragem de viver, como você, e sempre a coragem de viver, como você.